Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima do canal Intermat, trazendo para vocês mais uma questão, dessa vez da Universidade lá do Ceará. Eu gosto muito das provas da Universidade do Ceará, tem questões boas, bem elaboradas e interessantes. Essa questão é uma questão simples, mas ela é interessante. Ele fala o seguinte, a soma das frações irredutíveis positivas menores do que 10, de denominador 4, é? Bom, então, vamos imaginar o seguinte, nós temos diversas frações de denominador 4, todas, todas elas irredutíveis. Então, para eu ter 10, eu teria que ter 40 sobre 4, 40 sobre 4 é 10, mas como tem que ser inferior, aqui eu termino em 39, 39 sobre 4. E aqui, eu começo em 1, porque ele quer que seja positivo. Como são irredutíveis, tá? Se esses números forem pares, não é irredutível. Então, eles precisam ser ímpares. Então, eu vou ter 3, 5 e vai por aí agora. Bom, uma ideia interessante, você poderia aplicar PA se você quiser, mas uma ideia interessante é você colocar esse 1 quarto em evidência. você vai ter 1, mais 3, mais 5, mais 7, e vai por aí agora, até 39. Bom, aí eu preciso lembrar de uma coisa. Quando eu tenho os números ímpares, 1 é o quadrado de 1, 1 mais 3 é o quadrado de 2. 1 mais 3, mais 5, mais 5, mais 7, é o quadrado de 4, 16. Como é que eu acho o número de termos? Olha aqui, 1 mais 7, 8, dividido por 2, dá 4. 1, 2, 3, 4. 3. 1 mais 5, 6, dividido por 2, dá 3. 1 mais 3, 4, dividido por 2, vai dar 2. Então, do 1 ao 39, eu tenho 40, dividido por 2, eu tenho 20. Então, esse cara, ele vai ser 1 quarto de 20 ao quadrado. Como 20 ao quadrado é 400, você vai ter como resposta 100, opção letra E. Tem outros caminhos, você poderia usar PA, enfim, e você achar melhor aí, tá bom? Gente, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.